Welcome to Dubai Mestre Troque cunha DJ Vado postere Junior no Beat No Dubai a finale é assim No Dubai a finale é assim No Dubai a finale é assim O Dubai é a final é assim O Dubai é a final é assim O Dubai é a final é assim A dança milionária, to a partir dança milionária No Dubai afinal é assim Ando muito ué, me multa no ué No Dubai afinal é assim Ando muito ué, me merece ué No Dubai afinal é assim No Dubai, no Dubai, no Dubai, sim O Dubai afinal é assim Eu tentei dançar do pizinho Deram uma, muda pra mim O Dubai afinal é assim Fá do posto, não me avisou Junior no beat, não me avisou Não me avisou O Dubai afinal é assim Geronimo, não me avisou O Dubai afinal é assim Papagrande, não me avisou O Dubai afinal é assim Tô metendo essa milionária Tô a partir dança milionária Tô a partir dança milionária No Dubai afinal é assim No Dubai afinal é assim É nóis, no bubu Me multará Me multará Me multará Me multará Me multará Me multará Me multará